A reforma administrativa pretende reduzir os gastos do governo com salários de servidores civis, como parte de uma tentativa mais ampla de controlar as despesas públicas, e com isso, reduzir a dívida e aumentar os investimentos. Não cabe a IFE dizer quanto se deve gastar com o pessoal, mas nós podemos esclarecer alguns pontos sobre o tema. Por exemplo, quanto o governo federal gasta com salários de servidores civis? Em 2019, foram 120 bilhões de reais. Essa é a terceira maior despesa do governo, logo depois do pagamento de compromissos da dívida, como juros e amortizações, e de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, que já foram assunto de reforma no ano passado. Quais os poderes da União que mais gastam com salários? Como o poder executivo precisa de muito mais servidores para entregar serviços públicos para a população, é natural que seja o poder que mais gasta. Em 2019, foram 86 bilhões de reais. O poder judiciário gastou 24 bilhões. O poder legislativo federal gastou 5 bilhões. E o Ministério Público da União, 4 bilhões. Como a reforma pretende cortar esse gasto? O gasto com salário só deve diminuir ao longo do tempo, porque a reforma vai cortar os salários apenas dos futuros servidores, e não dos atuais. Com isso, a economia de recursos virá gradualmente ao longo dos anos. Por fim, qual a diferença entre a reforma administrativa e a PEC emergencial? A reforma administrativa é uma medida de caráter permanente de controle de gastos públicos. A PEC emergencial, não. Ela prevê medidas temporárias, como o corte de salários de jornada dos servidores, mas apenas em épocas de desequilíbrio das contas públicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.